Música Virtudes. Durante o dia a gente é acompanhado com sol e lua, com dia e noite. E a vida da gente tem então esses contrastes. E como tirar proveito desses contrastes? O que fazer com eles? Então a gente vai fazer disso aí. A gente vive uma sociedade hoje que meio que quer misturar todas as coisas. Mas há diferença. É inegável a diferença. Até mesmo entre as gêmeas há diferença. Há contraste. Não pode dizer que é igual. Há contraste. Então assim, sempre tudo vai ter as suas diferenças. E assim o é. E hoje a tua mensagem vai falar sobre luz nas trevas. Quando eu era, eu lembro que uma das coisas que eu tinha medo e que eu acho que toda criança tem medo é do escuro. Quem aqui não tinha medo do escuro quando era pequeno? Então estamos tudo na normalidade. Então eu tinha medo do escuro. E pra mim, o pavor acontecia, pra mim era o terror do escuro era domingo à noite. Pra mim era o terror de coração bater, de ficar com medo, de achar que era o fim do mundo, era domingo à noite. Por quê? A parte da minha família é crente, desde pequeno já era crente, minha mãe, minhas irmãs. E aí o que acontecia? No domingo à noite, no domingo, a gente tinha o hábito de ir pra igreja. Sábado, domingo, de manhã e também à noite. E no domingo à noite, minha família ia pra igreja e eu queria assistir os trapalhões. Aí o que eu dizia pra minha família? Não, eu vou, eu tô com sono, eu tô cansada, amanhã eu vou pra escola, vai ter aula, eu ajudava pela manhã, vai ter aula. Queria ficar em casa pra dormir. E claro, minha mãe então deixava eu em casa pra dormir. Era a minha mãe sair e aí eu ia pra casa do vizinho assistir os trapalhões, porque na minha casa não tinha televisão. E aí meu pai, ele tinha o hábito de todas as noites ir jogar dominó na esquina. E aí ele ia jogar dominó. Como ele ia jogar dominó na esquina, ele, como um bom dono de casa, não ia desperdiçar a energia. Então desligava as luzes da casa. E lá estava eu assistindo os trapalhões na casa do vizinho. Quando terminava os trapalhões, eu tinha que voltar pra casa, porque eu tinha que dormir, porque minha mãe ia chegar e eu deveria estar onde? Dormindo. E esse era o meu grande dilema, entrar dentro da casa escura. Como fazer? Então pra mim era assim, era terror, aterrorizante eu entrar em casa. Então eu lembro que o primeiro passo era passar pelo portão, pelo portão dos fundos da casa. Abrir o portão escuro, as árvores balançando e o terror chegando. Era me direcionar pra porta da cozinha, pra abrir o ferrolho da porta, que era difícil alcance, pra mim, dado na época. E aí o terror batia, aquele escuro, e os fantasmas parecem que iriam me pegar naquela hora. E o terror, e a angústia, e o coração batendo, e até conseguir chegar no interruptor e acender, o mundo estava se acabando. Então assim, quem tem medo de escuro sabe do que eu estou falando. Até que acendia as luzes, e aí, a luz venceu as trevas. E isso é muito parecido com as experiências que a gente também tem. Em muitas situações a gente vive um terror, a gente vive uma angústia, um medo. São fantasmas irreais, mas que a gente pensa o tanto que parece que eles são bem reais, e que parece que eles vão destruir, vão pegar a gente, e você fica assustado. Não sei se você tem essa experiência. O monstro é enorme, e aí quanto mais escuro é, mais terrível, maiores eles são. Até que a gente se dá à luz e percebe que eram apenas ideias na nossa cabeça. E assim a gente vai vivendo meio que em trevas e em escuro também. E isso é muito comum também às pessoas. A gente vê as pessoas hoje, e muitas vezes nós também estamos meio que em trevas, em escuro, que a gente está com medo, com terror, monstros que não existem, mas parece ser muito real para nós. Que na nossa consciência a gente sabe, não existe fantasma na casa, não vai, não tem fantasma. Mas o medo parece nos sufocar e tomar conta de nós, e deixar a gente amedrontado e assustado com as coisas. Mesmo no nosso consciência, eu sei que não existe, eu sei que não existe, mas o medo é maior no escuro. E quanto mais escuro está, mais o terror, as trevas são poderosas para nos atormentar, atormentar a nossa mente e deixar a gente aterrorizado. E muitos de nós vivemos isso, muito terror e muito medo. E aí, no começo da Bíblia, começa dizendo assim, que havia trevas, havia trevas, a casa estava escura, tudo escuro, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e a terra estava sem forma e vazia. E às vezes a experiência que a gente vai vivenciando nesse escuro é meio que isso, meio que vazio e sem forma. A experiência que a gente vai vivenciando é isso aí. E eu digo para vocês, principalmente nesse período da adolescência, é, para alguns, é um período terrível. Para mim, foi um período terrível, que você parece que não se controla, parece que a mente não consegue focar direito. É um medo, é um hormônio que sobe, é um hormônio que desce, é um momento de alegria, de euforia, é um momento de lá de baixo, de tristeza. É um momento de dúvida, de terror, de medo, de pensamentos acelerados, é de imagem. Você começa, na sua mente, começa a brigar com outras pessoas, eu vou dizer isso, vou resolver aquilo, porque não vai ser assim, vai ser assim. Você sai de um mundo concreto, vai para um mundo abstrato e fica nessa, quando você está na luz, Oi, plantão, tudo bem? Tudo bem. Parece que nem teve nada. Toda aquela confusão que você criou na sua cabeça, quando você vê a pessoa, parece que nem diz, Oi, tudo bom, tudo bom e tal. Isso é o conflito e as trevas. E aí, a primeira coisa que Deus falou, quando criou todas as coisas, foi, haja luz. Haja luz. E nessas suas confusões, o que Deus fala para você agora é, haja luz. E o que você deseja para você, no seu interior agora é, haja luz. Repita comigo, haja luz, no seu interior, haja luz. E todos nós, antes de receber o Senhor, a gente estava como que isso também, nas trevas. Andando, mas dentro de nós meio que trevas. Até que um dia a gente falou assim, Senhor, vem morar dentro de mim. E Jesus veio com essa luz, a luz da vida, e trouxe luz para algumas áreas da nossa vida. Já foi um bom passo. Algumas coisas que estavam muito escuras, muito em treva, Deus veio e trouxe sua luz. E Ele quer trazer mais luz para você. Então, quando você diz assim, Senhor, haja luz. E Deus disse, haja luz e houve luz. Quando Deus falou, houve luz e a luz veio brilhar dentro de você. Então, em Gênesis capítulo 1, fala assim. No princípio, Deus criou os céus e a terra, era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. Clame ao Senhor para que haja luz na sua vida e haverá luz. Nas suas trevas, nas suas intrigas, nas suas convulsões mentais, nos seus medos, clique no botão. Haja luz. Passe pelo portão, abra o ferroio da porta, entre na casa, aperte o botão e haverá luz e os seus medos fugirão. E pode até dar tempo para você deitar na cama e se fazer enquanto está dormindo, tá? E houve luz. Em 1 Pedro 2, 9, ainda fala assim. Vocês, porém, são geração eleita. Vocês são sacerdócio real. Vocês são nação santa, povo exclusivo para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você foi chamado, não para viver nas suas trevas, mas você foi chamado para viver nas suas maravilhosas luzes. Na sua maravilhosa luz. Você foi convidado para viver na maravilhosa luz. Você não tem nada a ver com as trevas. Coloque essas trevas para fugir de dentro de você. Você foi chamado para a maravilhosa luz. Por isso, na luz quero viver com Deus, ter comunhão. Em João 1, o livro de João, versículo 1 e 4, veja que coisa maravilhosa. Jesus é a luz que derrota as trevas. Você tem Jesus dentro de você. Quando você estiver aterrorizado, você estiver com medo do escuro, esses monstros querendo vir tomar você, clame por Jesus. Jesus, 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 derrota essas trevas. Não tenho a ver com as trevas. Eu não sou da treva. Eu não sou trevoso. Eu sou da luz. Eu sou filho da luz. Por isso, não vou permitir que essas trevas se apoderem da minha mente e me trave. Porque quando a gente está nas trevas, quando a gente... E aí essa treva que eu queria falar para você, que você considerasse não apenas a treva de pecado, mas a treva dentro de nós. Quando a gente está em trevas, o medo parece ser a poça da gente. Toma conta da gente e paralisa, que parece que faz a gente pensar o que não existe. É como dentro daquela casa. Indo para dentro da casa com medo. Eu sabia na minha consciência, não tinha aquilo ali. Mas o medo era tão grande que eu ia até a luz chegar. É terrível. Você não foi chamado para viver em trevas. Você foi chamado para sua maravilhosa luz. Você é da luz. Você é filho da luz. Você foi transportado do reino da treva para o reino da luz. Na treva, o que tem é medo. É medo. Será que o meu casamento vai dar certo? Será que eu estou casando com a pessoa certa? Será que eu vou ter a profissão certa? Será que é isso? Será que... É muito medo. Você é filho da luz. Na luz, você consegue ver as coisas mais claras. E viver mais em paz consigo, com Deus e com as pessoas à sua volta. E aí em João 1, 4 e 1, 5 fala assim. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas. E as trevas não a derrotam. E a luz brilha nas trevas. E as trevas não a derrotam. Porque a luz é mais poderosa que as trevas. Se você acender a luz, ela coloca para correr as trevas. Ora, se as trevas quiser se apossar aqui nesse momento, ela não se apossa. A não ser que a gente tire a luz. Na sua vida, você já tem Jesus. Por isso, acenda esse interruptor dentro de você. Jesus. Quando você começar a sentir medo. Quando você começar a sentir confusões na sua cabeça. Comece a clamar por Jesus. Se você não conseguir dormir durante a noite. Com as trevas querendo tomar posse de você. Vá para a sala. Vá para algum lugar. Põe o joelho no chão. Ore. Vá ler versículo. Vá ler a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é luz para os seus caminhos. Se você estiver com terror, com medo. Comece a clamar a palavra. Comece a proclamar a palavra de Deus. Tem uns versículos que eu gosto muito. Que é assim. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte. Não temerei mal algum. Talvez você esteja muito amedrontado. Por exemplo. Eu estou com muito medo. Nas minhas notas da escola. Vou ser reprovado. E você começa a ficar com medo, com medo, com medo, com medo. E o medo é tão grande que você não consegue parar para estudar. Se conceitar nos estudos. Porque o seu medo está tomando conta. Comece a clamar. Ainda que eu ande. Ainda que eu seja reprovado. Não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado. Se você tem o Senhor com você como sua força. Mesmo que seja reprovado. Mesmo que as pessoas falem mal de você. Mesmo que sua roupa se estrague. Mesmo que aconteça isso. Você tem Jesus. Você tem a luz. E aí. Você não teme mal nenhum. Quando você toma posse de Jesus. Você volta para correr as trevas. Porque o que Satanás quer. É achar a sua fraqueza. Os seus medos. Para ser apostado em você. Mas você se aposta de Jesus. E da palavra dele. Porque a palavra de Jesus é. Luz no meu caminho. E quando a luz do Senhor começa a iluminar. Você começa a caminhar. Lá na escadaria do meu prédio. Às vezes eu gosto de descer pela escada. Fazer exercício. Então ao invés de pegar o elevador. Eu pego a escada. Só que aí. Quando pega a escada. Algumas vezes. Deixam de acender a luz. Na escadaria. Como é que eu vou descer nas escadas no escuro? É um breu geral. Breu. Traduzindo para o pernambuquês. É muito, muito escuro. É colocar uma luzinha nos meus pés. No celular. E eu consigo caminhar. A palavra de Deus é como essa luz. É luz. Lâmpada. Para os meus pés. Ou seja. Você talvez não consiga ver tudo. Mas à medida que você vai lendo a palavra. Ruminando a palavra. Não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo. Não temerei mal nenhum. Você começa a caminhar. E descer a escadaria. Você começa a ganhar luz. E ganhar concentração. Para começar a estudar. E passar nas suas provas. Você começa a se relacionar bem com as pessoas. Porque o seu medo. Começa a diminuir. Que tal? Você usar a palavra de Deus. Como luz para o seu caminho. Lá em Salmos. Fala assim. A tua palavra. É lâmpada. Que ilumina. Os meus passos. E luz. Que clareia. O meu caminho. Você andando com a palavra de Deus. Você vai caminhar. Tem longos caminhos. Quando você olha para trás. E fala. Eu cheguei até aqui. Foi a palavra de Deus. Que foi me trazendo luz. Porque nas horas que eu estava confuso. Que eu estava na treva. Deus me iluminou. Salmos 119. 130. Fala assim. A explicação das tuas palavras. Ilumina. E dá discernimento. Aos inexperientes. Em muitas situações. Nós nos sentimos inexperientes. Use a palavra de Deus. Você tem esse tesouro maravilhoso. A palavra de Deus. Faça uso dela. E. Uma coisa maravilhosa ainda. Então você estava em trevas. Nós estávamos em trevas. Deus iluminou nosso coração. Quando nós chamamos. Nós temos Jesus. Que é poderoso. Que é a própria luz. E que. Vence todas as trevas. E nós temos a palavra do Senhor. Que vai iluminando nosso caminho. Passo a passo. Mas ainda tem outra coisa maravilhosa. Que isso. Deixa você muito alegre. É que você. Também. É luz. Não só Jesus é a luz. Mas você. É luz. Não menospreza a luz que tem você. O que você tem. É motivo de bênção para muitas pessoas. As palavras que você pode falar. É luz para muitas pessoas. Tem muitas pessoas que nem sabem um pouco. Da experiência que vocês têm. Por isso. Não apaguem. A luz que tem em vocês. Não escondam a luz de vocês. Só porque vocês não tem o cabelo. Que aquele shampoo está dizendo que tem. Vocês são luz. Não é porque você não está naquela faculdade. Que todo mundo deveria estar. Que você não é luz. Você tem luz. Não é porque aquela roupa. Aquela marca de roupa. Que todo mundo tem. Você não tem. Que você não é luz. Você tem luz. Tem coisas nessa vida que o cartão de crédito não compra. Paz. Alegria. Felicidade. Benção. Eu acho que você é feliz e abençoado. E eu acho que você é luz. Você tem em você uma luz que ilumina as pessoas. Você é luz. Você é luseiro. Deus fez de você luz. Ele iluminou você em algum momento. Em alguma coisa dentro de você. Deus já trouxe luz para você. E essa luz quer iluminar outras pessoas. E você vai permitir essa luz brilhar dentro de você. Não por uma obrigação, mas porque você tem esse poder de iluminar as outras pessoas. Porque vocês são a luz do mundo. Onde vocês estiverem, vocês podem fazer o contraste. Vocês podem fazer a diferença iluminando, sendo a luz nas trevas. Quando as pessoas estão confusas e sem rumo, você é aquela pessoa que tem luz. Você faz contraste onde você está. Você é o diferencial. Porque você é luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês. Vocês têm luz. Isso mesmo. Diga pra vocês mesmos. Eu tenho luz. Eu tenho luz. E que a luz de vocês brilhe diante dos homens. Para que vejam as suas boas obras. E glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Vocês têm um Pai. E o Pai de vocês é o Pai da luz. E eu, isso está em Atos agora. E eu os livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio para abrilhos os olhos e convertê-los das trevas para a luz. Vocês têm esse poder de converter as pessoas das trevas para a luz. E do poder de Satanás para Deus. Mais adiante, Pedro fala assim também. Que vocês sejam luz. Mas sejam a luz. Não aquela luz. Que isso não é luz. É o lofote. Está o tempo todo colocando o lofote às pessoas. Você é isso. Você é aquilo. Você é assim. Você é assim. Você é assim. Nesse tipo de luz. Mas é uma luz que, quando alguém pergunta sobre a fé de vocês, você se responde com mansidão e com respeito. Vocês respeitam as pessoas e falam com mansidão. Jesus não está mandando você ser aquele crente que é o crente chato e que aponta dedo nos outros. Não é esse tipo. Mas é luz que leva a luz da vida. Onde você chega, você transforma o ambiente em luz. Pelas suas boas obras. E quando alguém pergunta sobre a fé de vocês, vocês não ficam se envolvendo com confusão o tempo todo. Pelo contrário. Quando perguntam sobre o porquê da fé de vocês, vocês respondem com mansidão e com respeito. Antes, santifiquem a Cristo como Senhor em seu coração e sejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedira a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calônias. Ou seja, façam isso com mansidão e com respeito. Agora, imagine você, mesmo nas trevas, você clamando por Jesus, clamando pela luz. Quando você estiver nas suas trevas, vocês vão lembrar e clamar pela luz de Jesus. Vocês também, quando tiverem dúvida, os caminhos de tomar, vocês vão tomar a palavra de Deus para guiar o caminho de vocês. Lendo, ouvindo a palavra de Deus por meio de aplicativos no celular, decorando versículos, memorizando versículos, refletindo sobre certos versículos, transcrevendo certos versículos, certas passagens da Bíblia, escrevendo em partes da sua casa, comprando adesivos, espalhando adesivos, para que essas palavras, esses versículos, sejam luz para o caminho de vocês. E na história de vocês, vocês conseguem lembrar, ah, na minha adolescência, os versículos que me marcaram foram esses. Ah, no meu namoro, os versículos que marcavam minha história eram esses. Ah, no período que eu passei por um grande período de depressão, eu usei tais versículos. Ah, no período que eu passei de vitórias, os versículos que me marcaram foram esses. Ou seja, a sua vida, a sua história, são marcadas de versículos, da palavra de Deus na vida de vocês. E, lembrem, assumam quem vocês são. Vocês são luz. Vejam só que maravilha, vocês que eram trevas. Nós que éramos trevas. Hoje, nós somos filhos da luz e nos tornamos luz. E Jesus fala que nós somos luz do mundo. Para trazer luz para as pessoas. Para fazer contraste na vida das pessoas. Para sermos bênção para outras pessoas. Que maravilha! Você tem luz dentro de você. E você pode permitir que essa luz saia de você. E abençoe outras pessoas. Jesus é o Senhor. A gente vai agora para um momento bem especial. Que é o momento de sentar as mesas. Para a gente ter um papo legal. Quem está nos assistindo, você já está disponível agora. Vai no site chamado igrejaaberta.com.br. Lá você vai achar o ícone contrastes. E nele você vai ter, então, a segunda mensagem. E na segunda mensagem você vai encontrar o roteiro. Que nós vamos sentar agora falando e conversando. E trocando experiências. E aí E aí E aí E aí E aí